Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Então, hoje eu tô aqui no canal pra mais um vídeo e no vídeo de hoje, né, eu vim trazer aqui pra vocês na verdade é uma série de vídeos que eu tô trazendo aqui no canal a respeito de uma viagem que eu fiz pra São Paulo, tá? E esse é o vídeo oficial, né, onde eu tô mostrando pra vocês o aeroporto, o avião, né, a viagem em si, tá? Espero que vocês gostem dessa série de vídeos que eu tô fazendo aqui pra vocês e que vocês me ajudem aí, né, curtindo vídeos, se inscrevendo aqui no canal e me acompanhando aqui no canal essa série de vídeos que eu vou estar fazendo pra vocês aqui no canal Beleza? Então é isso, espero que vocês gostem, bora lá pro vídeo Então é isso, gente, já estou no aeroporto, tô... tô indo para o Rio agora, já aqui no aeroporto, já estou só aguardando o voo É isso, um pouco do aeroporto pra vocês Lembrando que esse é o de Congonhos e eu estou em São Paulo voltando pro Rio Vambora Vamos pro Rio Vamos pro Rio Vamos pro Rio Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL É isso pessoal, agora eu vou pegar meu assento aqui, 19 e 20, o meu assento é aqui, já estou dentro, só esperando a minha mãe, minha mãe está vindo logo ali, ai gente, estou muito ansiosa, é isso, já estou dentro do avião, só aguardando a minha mãe, bora mãe. Bom, é isso gente, acabei de entrar no avião, já já ele vai partir. A CIDADE NO BRASIL É isso gente, estamos voltando para o Rio, e aí, estão gostando? É isso, vamos voltar para o Rio. A CIDADE NO BRASIL Obrigada. A CIDADE NO BRASIL Vamos nos preparar para a decolagem. Deixe o imposto da sua poltrona na posição vertical e sua mesa fechada e travada. Fique atento aos avisos luminosos para afibilar seu cinto. Você poderá abrir o compartimento de bagagens quando esse aviso estiver apagado. É proibido fumar no avião e também impedir, ou tentar impedir, o funcionamento dos detentores de fumaça dos toaletes. Agora vamos demonstrar os procedimentos de segurança. Por gentileza, fique atento mesmo que seja um cliente frequente. Em caso de despressurização, as máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Puxa uma delas, coloque-a sobre o nariz e a boca, e puxe as tiras laterais para ajustar. Respire normalmente. Luzes no teto e no piso indicarão o caminho para as seis saídas de emergência. Duas portas na parte da frente, duas saídas sobre as asas, duas portas na parte de trás. Em uma avaliação de emergência, fique em uma das posições indicadas neste carro. Em uma avaliação de emergência, deixe todos os carros no avião. We wish you all a great flight. I remember the rain on the roof, that morning, and all the things that I wanted to say. The angry words that came from nowhere without warning, that stole the moment and sent me away. And you standing near the doorway, crying, and me wondering if I'd ever be back. I said I didn't come here to leave you, I didn't come here to lose, I didn't come here believing I would ever be away from you. I didn't come here to lose, I didn't come here to lose, I didn't come here to lose, I didn't come here to find out. There's a weakness in my faith. I was brought here to lose, I was brought here by the power of love, love by grace. I remember the road just went on forever, just couldn't seem to turn that car around. Till in the distance, like a long lost treasure. A phone booth that just could not be found. And you standing there at the doorway, waiting, and the moment when we laid back down. I said I didn't come here to leave you, I didn't come here to lose, I didn't come here believing I would ever be away from you. I didn't come here to lose, I didn't come here to lose, I didn't come here to find out. There's a weakness in my faith. I was brought here by the power of love. That was just a moment in time. And one will never forget. One we can leave behind. Cause when there was doubt you'll remember a sign. I didn't come here believing I would ever be away from you. I didn't come here to find out. I didn't come here to find out. There's a weakness in my faith. I was brought here by the power of love. I was brought here by the power of love. I was brought here by the power of love. I was brought here by the power of love. I was brought here by the power of love. Love by grace. 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 Obrigado por assistir 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 Obrigado por assistir